Fala aí rapaziada, tudo tranquilo, eu espero que sim, e bom, joguinho novo aqui no canal, a melhor, não tão novo assim, um joguinho já bem antigo, já trecho bastantes vezes, mas dessa vez com um país diferente, beleza? Dessa vez a gente vai jogar em Geopolítica o Simulator 4 com a China, exatamente isso, com a China, tá? É um dos primeiros países que eu nunca joguei, que são muito, é, que é muito grande, então eu não sei muito bem o que esperar aqui, tá? De qualquer forma, nosso estilo de governo é uma república popular, regime autoritário, de extrema esquerda, com 1 bilhão e 400 milhões, ou melhor, é 1 bilhão e 400 milhões, exatamente, é, isso aí, eu falo quase 1 trilhão, mas tudo bem, é, capital Pequim, tá? Tem essa área aqui, que eu me recuso a ler um número desse tamanho, tá? Clima tropical e montanhoso, PIB de quase 14 trilhões, participação no PIB mundial bem alta, por sinal, com um crescimento bem alto e um desemprego baixo, a inflação também é baixa, o único problema daqui é, a moeda é extremamente desvalorizada, e o endividamento do PIB em relação às dívidas públicas tá em 50%, ou seja, eu tenho praticamente aí 7 trilhões de dívida, isso é muita coisa, o PIB per capita ali tá em 9.614, e as forças armadas são bem altas, 2 milhões de soldados ali profissionais, perfeito? Árabas nucleares, ou seja, ogivas, eu tenho 2.001, ou 201, e as eleições acontecerão só em 1.391 dias, aproximadamente uns 4 anos aí, então tá perfeito, simbora, por que não? É, obviamente, esse cara aqui que a gente pode selecionar, eu acho que tem outros que dá pra gente selecionar aqui nesse partido, né? Como ele já é um cara mais velho, em 1953, eu vou pegar um cara mais novo aqui, o Cauê, e eu vou botar o nome dele de Xing... Rick Shane, pronto. Enfim, tudo aqui no modo realista, certo? Não dá pra eu diminuir mais a velocidade do jogo, tu vai ficar nessa aí mesmo, e a moeda do jogo vai estar em dólares. Beleza, vamos lá então, lembrando caso vocês queiram uma série disso aqui, é, eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar, tá? O, em outubro, primeiro de outubro, vão vir 3 séries novas no canal, que é do Rato Sovário com a Polônia, do Victoria 2 com o Brasil no modo Vanilla, e também Geopolítica Simulator 4 com o Brasil em memória a um ano do canal, que a gente começou com essas 3 séries, que foram as que mais fizeram sucesso por aqui, beleza? Então, caso vocês queiram uma série aqui da China, não esquece de comentar aí que esse feedback é muito importante, beleza? E é isso aí, vamos lá! E aí For the new year, the head of state lavishly hosted 100 influential feminists from around the world. The party was in full swing until early this morning. Some confirmed opponents to the current government were also on the guest list. One of them told us that this initiative was beneficial for women's causes. Even if deep down, the head of state undoubtedly had an electoral agenda. The final word came from the oldest woman in the nation, who stated that she was delighted to be able to dance without being hit on. E começou, vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui pra saber como é que tá a China. Primeiro de tudo, qual é o maior problema daqui? Eu acho muito engraçado que basicamente todas as skins vão mudando com base no tipo de personagens que você tá jogando aqui na China, o asiático, óbvio, a apresentadora é a asiática, mas tem a mesma voz do que se a gente jogar com o Brasil, com os Estados Unidos. Tá, então deixa eu dar uma olhadinha aqui. Primeiro de tudo, meu déficit ali em relação ao PIB tá bem alto, tá absurdamente alto. É, deixa eu ver aqui a minha moeda. A inflação tava abaixo, com um crescimento bem alto, então tá perfeito. Deixa eu ver só a minha taxa básica de juros. É, a taxa básica de juros tá bem alta, então tá bem baixa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar isso daqui. Obviamente isso vai gerar um déficit ali, normal, não tem problema. Pra que que eu vou fazer isso daqui? Pra eu melhorar a minha taxa de câmbio. Tá, única e exclusivamente por causa disso, porque eu não preciso controlar o crescimento. O crescimento, na verdade, tá bem saudável. É o que eu tô precisando mesmo, é valorizar a moeda. Então eu vou aumentar a taxa básica de juros pra eu conseguir pegar cada vez mais dinheiro, né, arrecadar, manter ele preso. E isso acaba gerando uma escassez no mercado e acaba resultando numa valorização da moeda. Perfeito, então. É, em relação a impostos, mais tarde eu dou uma olhadinha nisso daqui. Eles têm um valor sobre, um imposto sobre valor agregado bem alto, tá. A China não deve ter uma versão tão grande assim em relação a impostos, porque é um país bem autoritário. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra saber a posição do parlamento e a opinião pública, tá. Eles não são muito favoráveis. Deixa eu tentar aqui então pra um 60 talvez. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui nesse caso todo mundo é a favor. É o único partido mesmo? É, é o único partido, tá. Eu tô aumentando isso aqui, eu só não sei pra onde que tá aumentando, né, porque não tá mudando ali o valor. Deixa eu ver a posição do parlamento. Tá, aqui eles já são a favor, mas tá bem no limite, então vou diminuir só um pouquinho. E ver se isso aqui já tá o ideal. Tá, a maioria já é a favor com isso aqui, mas eu quero que eles fiquem bem verdes. Tentar pelo menos em 70% aí, porque assim aí a maioria gosta de mim, perfeito. Ok, então vou aumentar isso aqui, ali já deu uma boa melhorada. Logo em seguida aqui eu vou dar uma olhadinha pra saber como é que tá. Tá, isso daqui, ok. Eu vou retirar esse reembolso de consultas médicas, medicação e assistentes de trabalho, mais gravidez e etc, eu vou aumentar. Tá, é que eu já expliquei isso nas minhas lives e expliquei antes nas outras séries, né. Por que que eu faço bastante isso daqui? É porque acaba melhorando bastante, ah não, isso aqui não. Acaba melhorando bastante o meu déficit ali, né, porque basicamente esse welfare aqui que a gente tem na saúde é bem ruimzinho. Então é mais fácil a gente investir aqui em pesquisa e eficiência do que a gente simplesmente reembolsar as consultas, cirurgias e etc, né. Então o que que eu vou fazer além disso? Eu vou fazer aqui os hospitais e eu também vou fazer maternidades em todo o território pra eu estimular um pouquinho a minha popularidade, tá. Obviamente aquilo ali vai deixar um pouquinho o meu peito um pouquinho a menos do que ele deveria. Deixa eu ver aqui como é que tá em pesquisa. É, pesquisa eu não vou alterar aqui por enquanto não. Eu vou deixar assim do jeito que tá e ver o que que isso vai acontecer com a minha popularidade. Deve atualizar em um dia ou dois. Deixa eu ver... É, caramba, foi pra 1%. Então vamos lá. Beijo de caldo. Não gostou muito disso aqui não. Então o que que a gente pode fazer? Então eles são bem favoráveis a uma política de welfare, né, da China. Então o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma modificação aqui em relação às escolas, tá. Eu vou começar a fazer vários centros universitários por aqui. 172, tá ótimo. Vou fazer mais um pouquinho. Isso aqui... Eu vou deixar ali pelo menos em torno de 2%, tá. Ali no ensino médio. Basicamente ninguém aqui tem ensino médio, é isso mesmo? Vamos dar uma melhorada aqui no ensino médio então. Pelo menos até uns 10 mil. Tá, beleza. Ensino secundário até que tá bom. Em escola primária também tá legal. 2% ali do jeito que eu queria. Deixa eu ver se isso aqui melhora a minha relação. Alta impopularidade. Impopularidade perigosa. Tá, deu uma boa melhorada ali, perfeito então. Já saímos da zona de perigo. Tá, o pessoal aqui tá agradecendo. As pessoas amam você. Beleza, então. Então, o que ele tá falando aqui? Isso é uma mecânica do jogo, mas é a primeira vez que eu vejo eles falando isso. Quanto maior a sua popularidade, mais as pessoas tendem a te apoiar, mesmo que elas não gostem da sua ação. Como assim? Por exemplo, ninguém aqui gostou de eu cortar a saúde, é claro. Mas se minha popularidade tivesse em 100%, eu teria muito mais pessoas no parlamento me apoiando do que se eu tivesse em 0% de popularidade. Tá, de qualquer forma, eu tenho que dar uma olhadinha aqui pra saber como é que tá a minha taxa de juros. Não a minha, mas a das minhas dívidas. Deixa eu ver aqui. Quem que eu mais pago dívida? Eu pago mais dívida. A minha maior dívida é pública, praticamente 50% tela, né? Mas de resto aqui deu uma boa reduzida, o que é muito bom. Mas enquanto eu não ficar ali no positivo, eu vou ter dificuldades. É óbvio que eu vou ter que começar a aumentar cada vez mais ali o IPTU até... Até ficar... É, falta de sistema nos espaços do ensino secundário, isso eu já sabia. Mas até eu ficar verde ali, eu preciso cortar gastos, é óbvio, e aumentar a arrecadação. Hyperloop, vamos colocar esse trem pra andar. Desde 2013, vários testes com tubos a vácuo para trem chamados Hyperloop. Foram feitos com velocidade que alcançam acima dos mil quilômetros por hora. Essa nova tecnologia deve ser implementada como alternativa de transporte aéreo, especialmente para viagens em grandes cidades em um mesmo continente. Senhor presidente, não devemos perder essa oportunidade. Vamos investir em pesquisa nesse setor para desenvolver esse novo modo de transporte. Crescimento, preste atenção ao... não sei, tá. Aumento dramático na extrema pobreza e pequena redução de... Ah, tá, legal, mesma coisa duas vezes, excelente. Idosos em perigo. É, obviamente, as pessoas na área rural, elas estão com uma qualidade muito baixa de vida, mas a gente vai resolver isso aqui logo, logo. Eu só preciso equilibrar o meu orçamento aqui por enquanto. Preciso dar uma olhadinha ali no meu déficit. 2.52, relatório de intercepção. É inter... é intercepção. Temos apenas interceptado um relatório institucional nacional de estatísticas alimentares. Eu preciso de acordo com o especialista, a situação é alarmante na China. Graças a uma missão 4H2, essa informação não vai se espalhar. Eu não entendi o que ele queria fazer. Ah, é um decreto agora. Ok, então o que acontece? Eu não preciso da aprovação do parlamento. Eu só preciso ter... Eu só preciso mandar que eles aceitam. É, pesquisa, né. A prefeitura tem sido perfumada, então vamos patentear isso daqui, é com certeza. Boas taxas. Eu gostaria de apontar sua atenção para uma potencial mina de ouro que costuma ser negligenciada. Taxas sobre o sistema rodoviário. Eles possuem a vantagem de serem menos agressivos do que impostos diretos. Permitem o desenvolvimento de outras infraestruturas de transporte. Com os recursos coletários, são ambientalmente positivas. Devemos esperar por mais resistência dos motoristas, mas ao final, é o imposto que vale o seu peso em ouro. Criação de novo programa espacial. Tá, nada disso aqui não. Ok, deixa eu deixar rodar aí, então, enquanto eu tô fazendo aqui o resto, beleza? Aqui tava em 0.15, eu só vou conseguir ter uma análise no próximo mês pra saber se subiu ou se desceu. Né, mas o importante ali é que suba o preço da minha moeda. O potencial de crescimento da China é muito alto. Mas eu quero dar uma olhadinha aqui, pra ver isso daqui. Se eles ainda são a favores disso. São, são a favores e eles gostam bastante de mim, o que é excelente. Então, confirmar. Tá, ali já foi pra 0.44. Enquanto isso, eu vou fazer umas outras modificações por aqui, tá? Em relação ao trabalho. Tá bom o jeito que tá. Minha taxa de desemprego ali é realmente baixa. A rua é para todos, homens e mulheres. Ah, isso aqui é padrão. Sempre manda. Deixa eu ver aqui. Forças Armadas, pra eu fazer aqui um desmalando... Não, abolir o serviço militar. Isso aqui me daria uma boa economia, mas deixa eu ver se o povo gosta disso daqui. É... O parlamento não gosta, mas a opinião pública gosta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar o serviço militar obrigatório, pra eu conseguir exatamente um pouquinho mais de reservas aqui. Tá? E aí fica um só o número total de reservas do profissional. Não precisa pegar conscritos nem recrutas. Então, agora que a gente teve isso daqui, é... Ficou excelente pra... Pra isso, cadê? Onde é que tá aqui? As agências agora, né? Elas... Obviamente eu tô em A aqui em tudo, mas o cara já até me... Já até me elogiou, porque agora que o meu orçamento tá positivo, né? Eu tô com excesso orçamentário. Significa que a taxa de juros tende a cair. Se eu não me engano aqui tava... Calma aí. Tava em 16, né? Foi pra 11 já. Né? 14 foi pra 12. 13 foi pra 12. 1.20 foi pra 0.8. Cara, 0.8. Vamos arredondar aí pra... É 0.36, né? 0.36% de 7.2 trilhões. É muita coisa. Aprefeiçoado o plástico biodegradável. Vamos patentear isso daqui, então. Lei do imposto sobre imóveis foi alterada, ok? Tá, tá tendo vários atentados aqui, né? A gente vai ter que focar nessa parte do terrorismo, mas deixa mais pra frente. Aqui o Vietnã gosta bastante de mim, a Mongólia nem tanto, a Rússia, Cazaquistão e etc. Gosto, a Índia não gosta muito não. Eu tô pensando demais em tentar atacar a Índia, mas... Vou deixar isso aqui um pouquinho mais pra frente até eu balancear o meu orçamento. Né? Ali foi pra 1.76 é normal, isso aí vai se alterar novamente. Tá? Eu só vou fazer uma última modificação aqui, nesse imposto sobre imóveis. Porque... Aqui 263 é muita coisa. Deixa eu botar aí pelo menos uns 200... Tava em 130, né? Vou botar uns 210. Ok? Ok. Tá, isso aqui vai ser feito no dia 23. E deixa eu dar uma olhadinha aqui em relação às minhas indústrias, agriculturas e etc. Se eu tenho alguma coisa aqui que tá estatizada. Tá, o pessoal do Serviço Secreto me odeia. Isso aqui é um problema, mas... Com o tempo eu vou precisar resolver isso daqui. Ministro da Saúde me ama. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui na parte industrial. Tá, eu tenho muitos aqui que o... O Estado ele parcialmente participa, né? É, não tem problema esses que são parcialmente participativos. Bélicos pode deixar todos eles estatais, não tem problema. Mas aqui, esse sistema de abastecimento de água aqui, por exemplo, ele tá estatal. Eu acho que eu vou privatizar ele. Deixa eu ver aqui. Vai ter uma boa economia, pra falar a verdade. E o parlamento é contra, mas a população é a favor. E deixa eu ver ali em relação a serviços. Bancos, imprensa, operadores de telecomunicação, serviços de internet, postais, televisão, transporte aéreo, ferroviário, marítimo. Isso aqui tudo eu posso privatizar. Assassinato de Yunin. Cara, eu tô vendo todo mundo falando ali que tá tendo um assassinato, mas eu tô lendo o mesmo nome sempre. Eu não sei a diferença. Das pessoas. Na China. Beleza, resolvido isso daqui. Vamos lá ver. Tá, agora eu tô ali bem positivo. Então a gente já vai ter uma boa... Um bom balanço. Em abril. Vai chegar em março ali agora. Eu vou começar a fazer as privatizações. Pra ver quanto que isso aqui vai me render em relação ao abate da dívida. Mas até lá. Deixa eu ver aqui os impostos. E a minha arrecadação antes era 2,7 e foi pra 3,2. O que tá excelente. Posição disponível. Pelo menos... Acho que o ministro foi assassinado, né? Em relação à dívida. A minha dívida aumentou um pouquinho. Ela foi de 50 pra 54. Mas não tem problema não. Ali tá em 3% mais ou menos do PIB que vai ser revisto no ano. E isso meio que vai se desfazer daquilo que eu tava... Obviamente ele vai reduzir e vai demorar um pouquinho pra atualizar, tá? Não tem nenhum problema. Então, o que eu quero fazer aqui, tá? Eu vou fazer algumas privatizações. Algumas privatizações pra eu ter um abate direto na dívida. Sem me preocupar muito com quanto que a empresa rende. Deixa eu ver aqui. O que acontece? As bélicas não tem porque a gente... Melhor, não tem porque a gente privatizar. Porque... Basicamente a gente compra de nós mesmos, tá? Quando a gente quer fazer isso daqui. Então, posso deixar caças e tudo em... Completamente estatal. Agora, chumbo cobra essas coisas? Dá pra deixar em... A gente participando parcialmente, né? A administração é privada. Mas a gente tem uma porcentagem dos lucros. Construção aeronáutica não precisa. Diamante não. Ferro... Aqui, ferrovias. Nesse caso, eu posso ajustar o grau de estatização pra totalmente privatizado. Ou pelo menos parcialmente privatizado. Porque... Apesar de dar lucro. Essa aqui é uma situação... Em que é mais eficiente eu manter isso aqui na... Nas mãos da... Da iniciativa privada. Enfim, até aqui. Sistema de abastecimento de água. Tem um lucro razoável de 17 bilhões ali. Mas eu vou privatizar. E nesse caso aqui, eu acho que eu vou privatizar ele completa. Não, eu vou deixar ele com um acionista minoritário. Pra... Pra eu só ter um abate na dívida. Mas não acabar não perdendo tantos lucros assim. Submarinos, tanques, etc. Dá pra deixar tudo aqui do jeito que tá. Né? Agora deixa eu ver aqui em serviços. Bancos. Bom, banco eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixar aqui a gente como minoritário. Tá? Pra... Facilitar... A transação de juros na... Na moeda. Imprensa. Dá pra deixar aqui também. Como acionista minoritário. Prefeito. Operadores de telecomunicação. Também vou fazer isso. Serviços de internet. Vai ajudar bastante se eu tiver... Nossa senhora, velho. Olha isso. Meu Deus. Isso é um trilhão de abate na dívida. Tá? Como a maioria é a favor, eu vou fazer isso aqui também. E de resto, eu faço mais tarde. Tá? Eu preciso primeiro dar uma olhadinha pra saber se isso aqui vai ser uma coisa boa ou não. Um sorriso amarrado. Nossa, a população não está nem feliz nem infeliz. Há uma atmosfera de melancolia. Nomeação de Abdul Noada. Ok. Ceremona de premiação do Oscar. Perfeito. E... Beijo Wang. Deixa o governo. Tá. Tchau. Aqui em relação a poluição, nós somos um dos países mais poluentes, né? A emissão de gás carbônico aqui é bem alta. Eu vou dar uma reduzida nisso daqui, mas eu quero primeiro saber como é que vai ficar o abate da dívida assim que eu... Fazer isso. Beleza? Foi privatizado ali, né? Obviamente o pessoal não gostou muito disso. Beleza? Foi privatizado. Tá. Em 8 de março, vai demorar aí pelo menos mais uns 20 dias até a gente conseguir... Até a gente conseguir a... O balanço fiscal do trimestre. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Volta. Impostos. Tá. Eu acho que tava em 3.2, né? Foi pra 3.4. Então, perfeito. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. É. Foi isso aí mesmo. É. O da imprensa foi o mais... Mais intenso assim que eu fiz, né? Um trilhão e pouco. A minha dívida era quanta mesmo? Deixa eu ver aqui. 7.5 trilhões, mais ou menos, né? Uns 8 trilhões. Vamos redondar aí pra uns 8 trilhões. Isso aí já foi um oitavo da dívida, só na privatização da imprensa. Beleza, então. Nossa, foi pra 12% isso aí mesmo. Caracilda, velho. É, a eficiência do mercado aqui vai ajudar bastante na... Na China. Nossa Senhora, velho. Olha isso, cara. Deixa eu ver aqui o meu PIB. Obviamente o meu PIB não tá crescendo tanto. Apesar dele que vai começar a crescer agora por causa da valorização da moeda. Deixa eu dar uma olhadinha ali pra saber como é que ela tá. Tava em 0.15, mas deu uma boa subida desde que eu comecei a aumentar os juros ali. Então tá excelente. 18 de março, deixa eu dar uma olhadinha pra ver como é que vai ficar essa mudança, então, em relação ao orçamento. Eu vou ter que fazer uma recapitulação completa das forças de inteligência, porque elas estão fazendo várias coisas aqui que não tem necessidade. E tipo, é 23 de março, eu não lembro exatamente quantos dias tem março, deve ser o que, 30, 31, sei lá. Assim que chegar ali em 1º de abril deve ter o balanço, aí eu vou dar uma olhadinha pra saber como é que ficou. Uma coisa que me incomoda muito no Geopolítico é que, de vez em quando, o jogo trava às 23h59, aí fica nisso daí mesmo. Opa, abandonou o seu programa espacial, o Sol S. Beleza, 31, falta mais um dia. E, vamos lá, deixa eu ver, dinheiro em excesso de 1 trilhão e 671 bilhões. Deixa eu ver aqui pra ver como é que ficou, vai ficar em 12% mesmo, que maravilha, velho. Isso aqui vai aumentar demais a nossa quantidade de... Aqui, olha isso, velho, tava em 7 trilhões, foi pra 3.2, cara, que absurdo. Tá, então praticamente já tá acabando com a nossa dívida aqui, tá, vamos privatizar a China. É, então galera, olha só. Há algum tempo eu venho querendo educá-la acerca da importância estratégica da tecnologia de comunicação, né. Isso aqui ele basicamente tá falando pra eu dar uns investimentos em serviços de telefonia, internet e mais. Acabei de privatizar eles, então a eficiência deles melhoraram muito, obviamente, com isso. Obviamente com isso eu acabei tendo aqui um aumento no meu orçamento astronômico, pra falar a verdade, o que foi excelente pra mim. E, é, agora é só eu fazer umas desburocratizações e privatizar algumas coisas a mais, dar umas desreguladas e abrir o mercado, que isso aqui vai explodir, beleza? Vamos ficar por aqui então, galera, muito obrigado por tudo, não esquece de deixar aquele seu like se eu tô demais aqui no canal. Se você não tá inscrito, não esquece de se inscrever e podendo comentar, comenta aí. Galera, muito obrigado por tudo, valeu, falou então, até, até mais.